salve comunidade tudo bem com vocês vamos aprender a fazer hoje galera a manutenção básica nesse aparelho aqui maravilhoso olha só esse aparelho já tem comigo mais ou menos 5 6 anos ó o cabo dele continua intacto a gente tira aqui rapidamente essa tubulação para dar uma olhada ó a primeira coisa que a gente vai olhar é isso aí veja se tá tudo bacana veja se não tem furo nessas nesse nesse tubo aí sanfonado desconecte a ponta veja se não tem papel cabelo tufo de cabelo pedaço de papel às vezes o papel engata no meio do caminho até o depósito do aspirador e vai alterar o desempenho do aspirador o ideal é que você tire isso aí eu vou já ensinar para vocês como é que tira essa parte aí não é tão simples tenham cuidado você tem que fazer um esforço um pouquinho um esforço você tem que fazer uma força para poder desconectar mas dá para desconectar esse aparelho específico galera ele não tem ali um um sistema que altera a potência que eu mostrei rapidamente então veja essa conexão aí essa base dele esse cinza esse aí é um modelo a10 smart que é o a10 em um modelo dele é conhecido eu acho que é o carro-chefe da da eletrolux é o que mais vinde olha só a etiqueta aí ó para quem quiser saber detalhes acho que nessa etiqueta dá para ver até a data da fabricação através do número de série então esse cinza claro galera você tem que ver se não tem rachadura se não tem buraco essa parte cinza que é o depósito onde fica o filtro de pó e onde também fica a água quando você eventualmente usar para aspirar água tá bom cabo vejam os cabos se tá tudo intacto se não tem pedaço de fio aparecendo se não tem rachadura se se tiver galera substitua geralmente os cabos dão problema na parte que conecta o aparelho e na parte que chega o plugue que é onde a dobra é mais forte tá bom então você já viu o cano já olhou não tem nada é fácil para colocar essa parte aí galera muita gente se confunde aí é para soprar para soprar galera você para você usar a função soprar você tem que tirar também o saco de pó eu o aspirador tem que estar super limpo para ele só para se não você vai pegar a pancada vai servir como jato de areia vai sair a sujeira ó o filtro você vai tirar esse filtro limpa com água e sabão eu tô fazendo a coisa aqui na prática eu precisei substituir o filtro de pó aquele lá que vocês estão vendo lá embaixo ele tá sujo ali na base tá muito velho tem vídeo aí mostrando um saco de pó novo olha essa aí é a boia se você aspirar água esse sistema serve para quando eles a água sobe ele impede que a água entre no motor entendeu ele vai tipo assim vai vai fechar a entrada de ar e logicamente de água então é a boia que fica dentro da gaiola protege o motor veja se tá tudo certinho se ela tá subindo e descendo uma boa o ideal é limpar eu não vou limpar tudo certo você passar um pano úmido jogar um wd-40 ali nas pecinhas de leve parafusos que estão com problema vocês vão ver que o ó tem uma peça aí meio enferrujada joga um wd-40 de leve ali ou qualquer outro antiferrugem você tiver em mãos retire o saco velho substitua pelo saco de pó novo restire com carinho você não vai se você puder usar máscara melhor aí a sujeira ácaro o fungo tudo que não presta deve estar aí nesse saco então você bota no saco supermercado fecha manda para o lixo tá bom limpe toda a base dele olha só essa sujeirinha que tá aí galera isso arrebenta o motor isso é sinal de que o saco para pó o depósito saco que se retém a sujeira ele não tava legal ou a conexão dele aí na entrada de ar também não tava legal então não sei a que nível prejudicou o motor do meu aparelho mas é um sinal claro dos problemas que você tem que estar sempre atento vai usar o aparelho abre ver se tá sujo o fundo não tá se tiver sujeira galera troca logo o saco eles recomendam que o saco seu filtro você troca a cada dois meses três dois meses é mas eu acho que três ou quatro meses tá bom se você utilizar intensamente faça siga a recomendação Olha só esse aparelho foi fabricado em março de 2018 ó então no mínimo ele tem aí cinco anos né mais ou menos eu acho que eu comprei ele no ano ou no mês que ele foi fabricado que só que eu moro aqui nessa casa já tem quatro anos ele já vem da outra casa para cá então eu creio que seja isso aí ó 3 março 18 2018 então não tá um aparelho é vamos dizer vida média né muito bom eletrodoméstico que se compara o liquidificador você vai usar muito para várias coisas tem link na descrição vocês estão vendo os cards aí as etiquetinhas para comprar galera qualquer coisa que você comprar na Amazon a partir do link que tá na descrição dos vídeos você me ajuda demais ah não eu não compro isso na Amazon só compro produto de beleza clica no link e compre seu produto a Amazon vai entender que o canal do YouTube sobre serviu para fazer o comercial do produto que foi vendido eu ganhei uma pequena comissão ajuda demais o canal porque eu preciso pagar a conta de luz principalmente energia elétrica né preciso repor aqui as peças dos softwares né dos hardwares e pago do softwares para fazer os vídeos então ajuda o canal aí tá bom além do like além do do comentário também ajuda e compartilhamento galera sempre que você for desconectar qualquer coisa de plástico use plástico você pode usar o metal mas por exemplo qual é a coisa que pessoal faz sempre chave de fenda mete a chave de fenda aí ó você pode quebrar o plástico você vai ferir vai arranhar o plástico então é um plástico com plástico se você usar chave de fenda você pode usar mas você vai fazer o que você vai revertir a ponta da chave de fenda com uma fita isolante para que ela não quebre não manche não fure o plástico muitas vezes dá problema isso é muito duro não é fácil mas só a trava mas para fazer uma manutenção vamos dizer mais próxima próxima do ideal você precisa retirar essa peça eu tirei uma parte ali eu tô tentando mostrar para vocês como é que é para tirar outra parte ó você o o mais certo aí é colocar a base da espátula tem espátula para vender também aí tem link para comprar essas espátulas tenho um sempre essa ó aí vai puxando vai girando até chegar na outra trava lá ó foi a forma melhor que eu encontrei ó chegou na outra trava ela vai suspender desconectou desconectou então é o jeito você vai aprendendo o canal tube sobre tá aqui para isso olha só dá até um restinho aí ó mesmo com a potência do aparelho você ainda encontra resíduos aí de sujeira então você vai verificar toda essa extensão do cano por que que eu digo aqui que a manutenção que eu tô fazendo ela não é da a premium que o certo é você lavar isso aí certo é você jogar uma água você poder deixar de molho numa água com água sanitária para tirar todos os germes certo é você fazer um trabalho bem além de limpeza de desinfecção porque todo tipo de de fungo todo tipo de micro-organismo pode ter aí nesses nesse cano nesse tubo né você suga sujeira de tudo aí mas no caso eu não tô fazendo isso tô fazendo uma limpeza rápida porque o canal tube sobre é o vídeo como a vida é tô fazendo para poder trabalhar isso aí é o que eu tô fazendo antes de lavar o carro isso aí daqui a pouco vocês vão eu vou lavar o carro então eu preciso deixar o aparelho sempre potente para poder lavar melhor o carro tá bom galera então eu limpei os filtros os filtros de dentro que aquelas espumas eu limpei eu troco eu vou trocar agora o saco de pó e pronto o aparelho vai tá novo você limpa tudo ó aí eu já limpei já botei no sol já secou não tá 100% se você olhar eu não tô satisfeito mas como eu tava fazendo o vídeo foi rápido eu fiz a limpeza lá ó vocês vejam a limpeção que não tá 100% a limpeza interna aí ó poderia passar um pano úmido para fazer uma limpeza bem melhor poderia desconectar essa gaiola o ideal é desconectar a gaiola limpar tudo passar deixar tudo brilhando mas isso é a famosa limpeza premium é quando você para para fazer só isso não eu tô fazendo fazendo isso o serviço gravando vídeo e eu preciso rapidamente trabalhar lavar o carro com a questão do tempo para não ficar de noite e para não faltar água ainda tem esse problema de água água aqui na minha região ela vem um dia sim dia não dia que não vem água não dá para fazer trabalhos onde eu vou utilizar mais água pronto o filtro já tá lá ó tem vídeo mostrando especificamente tá no card como não pode empurrar o saco tem que a gaiola tem que entrar aí ó antes do saco você tem que ajeitar esse erro muita gente comete imprensa o saco lá ó já era não vai dar certo então você botou apertou deixa eu ver é rápido para encaixar só tem cuidado para os fios não ficar pronto pronto galera o aparelho tá top vamos fazer um teste agora e vamos ver se ele ficou legal vamos lá eu vou deixar o som do próprio aparelho até para as pessoas ouvirem como é que é o barulho do do aparelho tá vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Toda casa deveria ter um aparelho desse. É pelo preço, pela potência, pela praticidade, por tudo que ele traz de bom e pelo custo que não é grande. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe outros vídeos através das nossas playlists. Se inscrevam, compartilhem e comentem. Beijo no coração, forte abraço e até o próximo vídeo.